avisa o pessoal que estava esperando, dá um toque lá, porque agora o bicho vai pegar. Senhores do Palmeiras, agora que o Filipão saiu, os senhores já podem dar entrevista. Presidente, o Alexandre Matos, que foi inacreditável, ninguém podia falar. Como diz nosso amigo Rondelê, a cavalaria pode falar. É, o Filipão mandou, todo mundo ficou quieto, o negócio é inacreditável. Então agora, o Palmeiras pode falar. Claro que está aberto ao Palmeiras, não é nada contra o Palmeiras. Nós, como ouvimos Dona Leila Pereira, com a maior alegria aqui, nós fomos ouvir o Paulo Nobre. E é bom citar que essa entrevista, ela foi feita antes do Palmeiras ser eliminado da Libertadores. Não foi aproveitar uma situação. Essa entrevista foi feita na sexta-feira, o Palmeiras foi eliminado na terça. Por que nós não colocamos domingo? Porque tem que fazer uma edição. Foi uma entrevista enorme, longa. Na sexta-feira a gente mostrou uma parte do Paulo Nobre falando sobre o Rali. E aí, a gente fez uma edição. Foi uma entrevista, nós gravamos quase duas horas com ele. Então, teremos que fazer uma edição, selecionar la crema de la crema. E foi muito difícil. Porque realmente, são declarações fortíssimas. A primeira declaração do Paulo Nobre, pós sair do Palmeiras de uma maneira conturbada. E óbvio que o Palmeiras tem todo o espaço, a partir da semana que vem, para se manifestar conosco aqui. Pessoalmente, por telefone. Mas seria ótimo que viesse aqui. Galeota é muito bem recebido. O Alexandre Matos será muito bem recebido. Dona Leila, maior carinho. A gente tem o maior respeito por todos. Mas agora, vamos ouvir o outro lado. Paulo Nobre, falando com exclusividade, desde que deixou o Palmeiras a primeira entrevista do Paulo Nobre. Ele recebeu Michele Janelli e eu, lá no escritório dele, aqui em São Paulo. Vamos lá. Você deu uma entrevista para a Gazeta Esportivo, Wanderlei Nogueira, quando você disse que queria, a criança, aquele menininho, queria ser, não queria ser piloto de rali, não queria ser astronauta, não queria trabalhar na bolsa. Não queria falar sobre nada. Você queria ser presidente do Palmeiras. E você virou presidente do Palmeiras. Valeu, apenas. Acabei chegando à presidência porque eu achei, depois de militar muitos anos na vida política do clube, que eu teria condições de poder ser um presidente positivo para o clube. Eu me preparei muito para chegar a esse momento. Mas quando você se elege, quando acontece, a vida de presidente é resolver o problema o dia todo. Quando surge um problema sério e você olha para cima para pedir ajuda para alguém e você vê que você está no cume da pirâmide e você fala, não tem ninguém acima, a decisão tem que ser minha, é uma responsabilidade tão gigante. Mas você não se arrependeu disso? De forma alguma. Eu não me arrependo das coisas que eu fiz na vida. Eu não me arrependo das coisas que eu deixei de fazer na vida. Talvez um dos momentos mais difíceis, mais difíceis tiveram vários, mas mais doídos, foi a estreia do Allianz Parque, quando a gente perde 2 a 0 do esporte. E puxa, a vida, tinham 35 mil pessoas lá, estavam os meus sobrinhos, estava a minha mulher, estava o meu irmão, porque eu tenho um irmão mais velho, etc. Estavam amigos próximos e tudo mais. O Palmeiras perde. E o torcedor emocional cantou em coro, rei Paulo Nobre vai tomar suco de caju. Eu tinha o objetivo de conseguir pegar um Palmeiras e entregar um Palmeiras melhor do que aquele que eu peguei. Eu acho que esse objetivo a gente cumpriu. Eu posso dizer que existem dois Paulo Nobres, um antes da presidência e um depois da presidência. Eu sou um grão de areia na praia do Palmeiras. Eu não teria conseguido fazer o que eu fiz se não fosse no Palmeiras, porque na verdade é um conjunto de coisas. São 16 milhões de pessoas que amam o mesmo clube e quando remam para o mesmo lado, o Palmeiras se torna imbatível. Às vezes eu falo que o maior adversário do Palmeiras, eu acho que às vezes é o próprio Palmeiras. E é isso que às vezes dói de você ver que às vezes é a gente mesmo que fica patinando sem ligar o 4x4 e sair dos atoneiros. O que você sentiu quando você assinou ou mandou um e-mail abrindo mão de ser inclusive conselheira do Palmeiras? Por que você fez isso, Paulo? A renúncia? Para você ser muito religioso, para você acreditar muito em Deus, etc, de fato, de verdade, você não precisa ser o Papa. Para você ser palmeirense, para mim é a coisa mais importante da minha vida, eu não preciso ser o presidente, eu não preciso ser conselheiro, não precisaria ser nem sócio do clube. Bastava carregar o Palmeiras dentro do coração. E isso, eu garanto a vocês, não tem dinheiro no mundo, não tem situação no mundo, não tem pessoa nesse mundo que vai conseguir tirar o Palmeiras de dentro do meu coração. Eu fiquei extremamente decepcionado com os rumos que a política tomaram no Palmeiras após o dia 15 de dezembro de 2016. Mas como eu não aceitei que ninguém condicionasse absolutamente nada na minha presidência, como é que eu poderia, eu, condicionar alguma coisa na presidência de uma outra pessoa? Imaginei eu que eu seria naturalmente o braço direito do meu sucessor, assim como ele foi meu braço direito e um grande braço direito durante os quatro anos que eu estive na presidência. Se ele preferiu montar uma equipe e eu estar fora dessa equipe, dói, claro que dói, mas é um direito dele. Porque não é fácil você ser o presidente, sempre eu querer saber a opinião do Palmeiras. Concordo, porque eu estava com uma imagem muito forte. Muito forte. Aí vem a confiança de uma pessoa com quem você conviveu quatro anos e não conviveu só quatro anos dentro do clube. Nossas famílias eram muito amigas, a gente passava todos, todos os feriados juntos, etc. É aquela confiança no caráter da pessoa, é aquela confiança no amigo de verdade que eu sempre fui, etc. Eu jamais tentaria ofuscá-lo. O que aconteceu que me decepcionou demais não foi isso. Foi que nós tínhamos uma filosofia de trabalho, que o que era certo era certo, o que era errado era errado, não tem meio termo nisso. E a partir do dia 1, eu vi tudo sendo trabalhado como era trabalhado em gestões anteriores a nossa e que a gente tanto criticou. E foram políticas que jogaram o Palmeiras numa lama, mas numa lama, mas numa lama. O Palmeiras estava não só na segunda divisão, Flávio. Não tinha dinheiro para pagar a luz, nem para pagar a água. O fato de você não ser mais do Conselho não impede que daqui, sei lá, 5 ou 10 anos você volte a ser presidente. Você pode vislumbrar essa possibilidade um dia na sua vida? Porque você mesmo disse que você não se arrepende do que você fez, mas do que você não fez. Será que de repente... Para eu poder ser presidente novamente, eu teria que ser conselheiro novamente. Não, basta eu me eleger conselheiro. Não faz parte dos meus planos voltar a militar na política do clube. Mas é claro, eu não sou babaca aqui de renunciar à política do clube para depois ter que renunciar à própria renúncia. É apenas sair do Conselho porque não sinto mais hoje a menor motivação em militar politicamente. O futuro a Deus pertence. Se você me perguntar hoje o que você imagina do futuro, eu não me imagino voltando a militar na política, sendo presidente, etc. Mas tinha certeza de uma coisa. Jamais vou deixar de ajudar o clube em tudo que tiver ao meu alcance enquanto eu for vivo. Porque sem vida, sem Palmeiras para mim não há vida. É louco, eu não vou nem nos jogos mais, mas assisto ou no tablet quando eu estou fora do país ou na televisão e xingo o comentarista, xingo o narrador, xingo o jogador, xingo o juiz. Mas como é que você vai ajudar o clube? Se você não estiver lá, você vai ajudar com uma distância? Coração. Coração. Porque às vezes precisa de uma pessoa. Precisa de você, de Paulo Nobre. Um presidente do clube, com quem eu me alinho, com quem eu confio e etc. Precisar de alguma ajuda minha, eu nunca vou negar. Nunca. Agora é diferente você estar militando e você ser o presidente. Eu perdi o tesão de militar na política do clube. Essa é a grande verdade. Eu fiquei decepcionado com as pessoas. Acontece uma entrevista extremamente infeliz da mulher do dono do patrocinador, falando que caso o candidato dela não ganhasse, ela sairia do clube. Uma pessoa me procura falando, eu escutei isso, 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 isso e eu gostaria de fazer uma proposta para o Palmeiras. Eu falei, olha, eu estou 100% fora da vida política do clube. 100%. A pessoa tinha o meu telefone da época. Exatamente. E aí, quando ele me procura, eu falo o seguinte, olha, se você quiser, eu posso apresentar você para a cúpula da oposição. Eu só faço uma exigência. Quando eu recebi uma convocação para uma sindicância, como se eu pudesse ter feito alguma coisa prejudicial ao clube, depois de tudo que eu me matei por quatro anos, e não é quatro anos de presidente, eu milito na política do Palmeiras desde 97. São 22 anos militando na política do clube. As pessoas estão cansadas de saber qual o meu caráter, quais são as minhas intenções, conviveram comigo mesmo tendo o cargo máximo no clube e tudo mais. A gente está fora. A gente não tem caneta para assinar. É quem está no poder que pode fazer isso. Pelo fato dessa apresentação, fazerem essa palhaçada que foi essa sindicância, achei extremamente ofensivo. Paulo, esse mesmo bate-papo que nós estamos fazendo com você, a gente fez com a Leila Pereira. Ela não deu uma resposta exata do porquê vocês não conseguiram trabalhar juntos. Você poderia me explicar o que aconteceu? Durante os dois anos que eu convivi com esse casal, tiveram algumas situações extremamente desagradáveis, deselegantes e, finalmente, uma má educação muito grande em relação ao clube. Nunca tive que externar isso, porque pratei tudo internamente. Eu sempre defendo o Palmeiras, enquanto presidente, e todos os nossos parceiros, da melhor maneira possível. Obviamente, nunca deixando nenhum parceiro se sobrepor ao clube. A quantidade de dinheiro que esse casal tem é uma coisa realmente fora da normalidade. Discordo plenamente quando alguém fala que a camisa do Palmeiras não vale os milhões que eles pagam. Eu acho que vale quanto se paga. Se alguém está pagando, tem algum interesse em estar pagando. Ou porque está tendo um retorno no seu negócio que compensa, ou porque está tendo um retorno de satisfação pessoal que compensa. Não importa. Eu acho que o Palmeiras é um clube gigante. Acho que o patrocínio está exatamente do tamanho que tem que ser mesmo. Por certo, vocês são duas pessoas de personalidade forte. Tanto você como a Leila. Foi algo além de égo? Eu diria que eu tenho personalidade forte. Eu diria que o marido dela também tem uma personalidade muito, muito forte. e ele tem uma maneira de ser, talvez pela quantidade de dinheiro que tenha, talvez pelo tipo de negócio que ele toque, etc. Ele está acostumado a chegar e da ordem aonde ele chega, ele chega e chega mandando. Mano Palmeiras não foi assim. E comigo na presidência não seria assim nunca. O patrocinador não é co-gestor. O patrocinador tem que ter respeito, tem que aparecer da melhor maneira possível e das maneiras mais positivas possíveis para que a marca do patrocinador cresça junto com a marca do clube. Obrigado por abrir seu coração com a gente. Nós, a Gazeta, temos o maior respeito pelo seu trabalho. E eu compactuo com essa linha de há um Palmeiras antes e um Palmeiras depois do Paulo Noda. Quero agradecer muito todo o carinho que você sempre me tratou e etc. Maravilhoso, muito obrigado. Maravilhoso, muito obrigado. Nós vamos colocar nomes, a Michelle Janela vai colocar algumas fotos e nomes para que o Paulo Noda analise individualmente as pessoas. Já, já. Tem mais. Guilherme, calma, como é que estamos no Twitter? A gente está no 3 Tópicos em terceiro de São Paulo. Estamos em nono do Brasil também. Estamos no 3 Tópicos. Uau! O Brasil Nacional está bombando aqui a nossa hashtag. Pessoal, todo mundo falando do... Tem muita gente falando se é o Paulo Noda ou o Wesley Safadão. Tem a galera que perguntou se é o Ibrahimovic. Está complicado, o pessoal está brincando bastante aqui com ele. Está muito ansioso a galera para a segunda parte. Bom, já, já, a caixa surpresa. Bruno Noda, você apareceu várias vezes ali nas nossas ilustrações. O que você pode falar sobre tudo isso que eu vi? Primeiramente, eu discordo do cabelo do Paulo, só para deixar claro. Você não pode falar do cabelo. Você pode falar de tudo que você é outro. De cabelo ou não? Por silvio. É uma inveja. É uma inveja. Bom, eu achei, como sempre, o Paulo bastante autêntico. Ele sempre foi na gestão que eu tive com ele. Foram dois anos dificílimos, dificílimos. Nós chegamos na série B sem nenhum dinheiro. E ele ressuscitou o Palmeiras. E sempre com muita franqueza, né? Ele não... No final do meu contrato, ele falou, Bruno Noda, vou te falar com toda sinceridade. Se eu renovar contigo, eu não ganho eleição. Porque a gente teve que quebrar um monte de paradigma dentro do clube. Teve que fazer um monte de coisa. E eu estava sempre na linha de frente. Não podia nem dar entrevista à imprensa e explicar algumas coisas. E dentro do Palmeiras, corri uma oposição. Porque eu tinha feito algumas coisas contra até conselheiros. Por exemplo, Bruno Noda? Ah, a gente não permitiu mais todo mundo entrar no centro de treinamento. A gente não permitiu mais conselheiro ficar impondo jogadores na base. A gente fez um monte de coisas que não foram legais, né? Dentro de uma situação nesse sentido. E o Paulo sempre me bancou nesse sentido, né? Para que a gente pudesse organizar o clube de uma maneira profissional. Como depois os resultados apareceram em seguida. Que era o que a gente estava prevendo, realmente. A gente deixou um plano para mais dois anos, coisas do tipo. Eu não sei o que aconteceu com a Crefisa, porque eu já não estava lá. Mas com o Paulo, eu sei que, volto a dizer, sem o Paulo, o Palmeiras estaria numa situação muito mais difícil. Talvez não tivesse chegado nesse ponto que chegou hoje. Bruno Noda, o Paulo Nobre faz uma comparação e fala assim, patrocínio não é congestão. E ninguém melhor para falar de congestão, por exemplo, que você que fez parte da Parmalat lá nos primórdios, quando o Palmeiras ficou 16 anos sem título e depois ganhou título aberto, chegando até Libertadores da América. Olha, eu acho essa colocação muito importante. Porque o que está acontecendo hoje, existe uma congestão não oficializada. E isso tem prejudicado o Palmeiras. Por isso que o Paulo talvez tenha colocado isso, que patrocínio não é congestão. porque estão identificando a Crefisa como uma patrocinadora e não uma congestão. Na realidade, é uma congestão. Ela compra jogadores juntos, ela participa da contratação dos jogadores, ela está totalmente ligada ao departamento, ela é uma conselheira. Então, eu acho que falta oficializar melhor essa situação. Transparência? Não sei se é transferência, mas oficializar. Olha, realmente a gente é congestora. A gente está junto, a gente está oficinando, a gente está contratando junto, a gente está pagando jogador junto. Então, isso para mim não é só patrocínio. Eu acho que ele é um pouco mais do que isso. Então, não tem nenhum problema oficializar. Olha, nós somos co-gestores, nós participamos das decisões do clube, nós contratamos junto com o clube, que todo mundo sabe que se injeta dinheiro para isso. Então, não é só um patrocínio. Patrocínio, você estampa a marca e acabou. Então, eu acho que nesse sentido, falta um pouco mais oficializar essa situação para que as coisas não cheguem a esse ponto. É patrocinadora, é co-gestora e coisas do tipo. E também eu acho que vai chegar um momento que é perigoso até para a relação, porque a Leila, ela disse que quer ser presidente do clube, pelo menos é o que eu ouvi. Sim, disse inclusive aqui para a gente mesmo. Então, ela ser presidente do clube, ela não pode mais ser, na minha visão, a patrocinadora ou a gestora da empresa que está junto com o clube. Acho que aí tem que separar um pouco as coisas, a vida política e a vida profissional. Se ela fosse uma empresa que não tivesse nada a ver com o clube, ok, ela vai lá trabalhar no clube como presidente. Fazendo as duas coisas, acho que é uma mistura perigosa num clube que tenha uma situação política como o Palmeiras. Ou então, uma outra situação melhor. Torna-se empresa e ela é a gestora da empresa que cuida do Palmeiras dentro do clube. Então, tem muitas coisas que ainda estão soltas que, para a minha visão, para a melhoria dessas coisas dentro do Palmeiras, falta oficializar essa parceria com um pouco mais, talvez, de transparência. Guilherme, como é que estamos? O que o telespectador está falando? E já, já, caixa a surpresa com o Paulo Nobre falando especificamente de algumas pessoas que a gente colocou para aquele opinar. É isso aí, continuamos em terceiro. O pessoal está mandando muita mensagem falando do Paulo Nobre. Os palmeirenses todos agradecendo muito. O Marcelo está mandando o Paulo Nobre, o melhor presidente que o Palmeiras já teve. Tem o Cido Ribeiro também, está falando que viu a Michele com os olhinhos marejados. Eu me emocionei aqui em casa. O Palmeiras voltou a briga pelo título. O pessoal está todo mundo falando, volta, Paulo Nobre. Bastante mensagem de incentivo para o ex-presidente do Palmeiras aqui. Então, vamos a caixa a surpresa. Paulo Nobre falando de pessoas especificamente. Vamos lá. Caixa a surpresa hoje com o Paulo Nobre. Você vai tirar e você faz o que você quiser com essa foto. Você rasga, você fala uma coisa boa ou uma coisa ruim. Topa? Ih, o cara é corajoso demais. Fazer o quê, né? Vamos lá, já vamos. Você mostra para a câmera. Primeiro, Palmeiras. Meu orgulho, minha vida, minha alegria de viver. Sol que me ilumina, arca, respiro. O que seria da vida sem o Palmeiras? Eu não sei dizer. Eu acho que foi um dos técnicos mais dedicados, mais... Um dos melhores técnicos com quem eu trabalhei, sem dúvida nenhuma. E todo mundo fala que o Kuka é extremamente supersticioso. Eu acho que com a convivência comigo, o Kuka pode ver que eu deixei ele no chinelo. Arrasou. Kuka. Muito bom. Próximo envelope. Simplesmente quem me... O responsável por eu ter virado palmeirense. É mesmo, São Leão. Em 1974, Copa do Mundo, eu assistia com seis anos de idade na minha casa os meus pais, os amigos dos meus pais. Achava o máximo a personalidade do Leão e etc. E aí eu queria ser o Leão, jogava a bola rolada que era o Leão. Aí me explicaram que a seleção era formada por os melhores jogadores dos clubes. Aí eu queria saber que clube que ele jogava, Palmeiras. Eu falei, então... Eu sou o Leão, eu sou o Palmeiras. O que é que é? Felipão. Sem palavras. Uma pessoa que eu odiava quando eu estava no Grêmio em 95. Odiava. Veio para o Palmeiras e, ai, se alguém falasse mal do Felipão. Grande pessoa, grande técnico, grande motivador e um grande vencedor na vida. Achei surpresa. Eu já vi. É o dono de uma quitanda que vende muita banana. Ah, foi meu braço direito durante quatro anos. Uma das pessoas, talvez... Ele entra no time das pessoas com quem eu mais me decepcionei na minha vida inteira. Maurício Galhotti. Mas foi um grande... Eu achei que era um grande amigo meu. Grande, grande, grande. Leila Pereira. Uma linda mulher. Andressa. Uma figuraça, né? Figuraça, figuraça, figuraça. Eu lembro quando eu estava ainda para sair candidato ou não a presidente. Ele falou, você é louco? Eu falei, acho que eu sou louco que nem você. E acho que sou mesmo, né? E a última, última envelope. Mumu. Mustafa Contorci. Talvez o político mais hábil com quem eu já tenha convivido. Aqueles que o amam, que acham que nunca fez nada errado, já fez muita coisa que não foi positiva para o Palmeiras. Aqueles que o odeiam, que acham que ele só fez porcaria, fez muita coisa positiva para o clube também. É uma pessoa que marcou a história da política do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Paulo Nobre. Arrasou na caixa surpresa. Valeu, pessoal. Chico, está do jeito que você gosta, né? Que você falou que é o postino do Palmeiras, né? Ah, mas eu estou saboreando tudo isso. Mas a bola é muito legal. Estava normal, né? É, estava normal. Porque o Palmeiras, como disse o Bruno Oro, o Palmeiras foi sempre um, vai, entre aspas, um curtiço, né? E o Corinthians foi uma maloca. Quando esses dois times estão fora do prumo, com uma fase boa, eu já me assusto. Por exemplo, o Corinthians levou hoje um gol, ontem um gol olímpico. Está normal. É coisa de Corinthians isso aí, né? De perder o jogo, ou perder pontos fáceis de ganhar. Ou briga lá na diretoria. É coisa de Corinthians. E coisa de Palmeiras, essa intriga e essa disputa agora, Eleila Pereira versus o Paulo Nobre. E parece que, depois dessa entrevista, ficou claro, né? Que ele, na verdade, está se sentindo traído. Traído pelo Gagliotti, traído pela Leila, traído por todo mundo. Quer dizer, eu fico solidário com o Paulo. Acho que ele tem que brigar mesmo. Ele devia voltar à atividade política, porque aí virar um salseiro o Palmeiras, né? Seria uma maravilha. Que isso. Uma maravilha. Eu acho que essa confusão toda, esse caos, é um motivo de grande insatisfação para o torcedor do Corinthians. Copeta, o que você pode dizer? Eu tenho uma afinidade muito grande com o Paulo Nobre, porque, quando o presidente do Aldax, o Aldax na primeira divisão, e a gente era nos arbitrais da federação, reunião da federação, eu sentava com ele e conversava. Teve aquele negócio do jogo lá, que você fala que vendeu o mando. Uma palhaçada. O primeiro jogo do Palmeiras, na Nova Arena, pelo Campeonato Paulista, foi contra o Aldax. Eu já falei, o CNPJ do Aldax presencia o município de São Paulo. Eu acho que o CNPJ do CSA presencia a Brasília, para levar o jogo com o Flamengo. E aí eu cheguei na reunião e falei, Paulo, vamos fazer o seguinte, eu posso mandar o jogo na Arena do Corinthians, na Arena do... na Lusa, no Canidé, no campo do Nacional, no campo da Javari. Eu queria fazer o jogo no seu estádio, porque o CNPJ falou, mas será que pode? A federação falou, pode. E o Paulo Novo foi, eu falei, não, mas a gente... você vai ter que pagar 800 mil e mais outra moeda lá, dependendo do público, porque a gente tem que levar o CNPJ para Osasco. O homem foi na hora. Foi bonzinho ele, né? Foi bonzinho. Foi invenção de mando. A gente não tinha uma casa, agora a gente tem a casa lá, que é o município de Osasco. E aí você falou, ah, vendeu a invenção de mando. É lógico, é um absurdo. Eu vejo o Aldax agora seu jogo em Osasco e disputou a final do campeonato. E aí sim, aí foi bem. Então, mas precisava fazer. Como é que você vê se tem que mandar o Havaí, leva jogo para o Flamengo, já teve jogo para o América, mas depois disso aí você fica mais de Osasco e contra. Como é que você vê isso, Carlos? Mas quantas pessoas cabem lá? Não, eu vejo isso como o distanciamento que existe hoje das grandes equipes em relação às menores no campeonato brasileiro da CNA. A distância está ficando muito grande, está ficando esse gap que existe, principalmente agora, o Palmeiras, Flamengo, do restante dos clubes até o 12º colocado, geralmente os 12 maiores grandes e depois dos clubes que brigam ainda na manutenção e rebaixamento do campeonato brasileiro, acho que essa distância tendência é aumentar. E aí, nessa dificuldade muito grande, os times menores acabam vendendo esse mando, até às vezes até um clube que está numa situação financeira ruim, delicada, acaba fazendo isso em função do aspecto financeiro. E eu sou totalmente ao contrário disso. Eu acho que é uma situação que não deveria acontecer. Eu acho que a gente teria que ter uma competição mais equilibrada na divisão financeira da CBF, com os clubes do campeonato brasileiro, para que evitasse esse tipo de situação. Porque eu acho que para quem realmente é torcedor e acaba sofrendo com uma mudança muito grande, estão vendendo em função do dinheiro para poder pagar os seus dividendos. Então, quer dizer, se existisse uma igualdade... O domingo que vem Fluminense e Corinthians, vai ser em Brasília. Olha quem vende, Fluminense, o Vasco, o CSA, o Vasco, o Vasco não vende mais. Olha os caras que vendem. Por que que eles não administram decentemente? Mas sei lá, está vazando aqui na tela. Para mim, vendeu, tem que cair para a segunda divisão. Mas a dificuldade está justamente na divisão financeira. É claro. Se você assumir um equilíbrio maior, é claro que quem tem um pouco mais de audiência tem que ter o seu ganho, mas diminuir essa distância é caro. Isso é verdade, mas o elenco custa também mais barato. Por exemplo, hoje jogou, não sei nem quanto foi o CSA e o Chapecoense, que eu me desinteressei completamente até por essa atitude do CSA. O CSA contém pão fora. O estado de Alagoas contém pão fora da divisão especial. Aí o CSA dá o jogo do Flamengo e o jogo do Corinthians tira de Maceió, tira do torcedor. Hoje jogou CSA e Chapecoense. Aí é lá. Ou seja, quando você dá um banquete, o banquete é fora. Quando é churrasco de gato, é em casa. É um desrespeito para o torcedor local, um desrespeito absurdo, vai saber quando o CSA vai voltar para a primeira divisão de novo e quando ele vai poder jogar com o Flamengo em casa, contra o Corinthians em casa. E é um respeito também à questão técnica do campeonato. O Corinthians jogou com o Havaí em Florianópolis e empatou 1x1. É diferente de jogar em Brasília. Flamengo e Havaí, nós vimos aí 3x0 para o Flamengo, o jogo ser mando do Havaí. Só tinha torcedor do Flamengo. Mas eles sabiam disso. Eles venderam o jogo. E isso mexe com a questão técnica do campeonato. Talvez o Flamengo vencesse o Havaí também jogando em Florianópolis. Mas o grau de dificuldade é outro. Teoricamente, ele é maior. Fala, Bruno. Eu vou te dar um pitaco aqui. Duas coisas importantes. A primeira, realmente, isso esbarra na divisão de receita do campeonato. Isso esbarra, sem dúvida nenhuma. Tem outro aspecto muito perigoso. Eu vou dizer aqui, pode achar que é tudo bem. Eu acho que essa ascensão de Palmeiras e Flamengo, pagando salários de mais de um milhão de reais para jogadores. Está certo que tem receita para isso. Mas o que vai acontecer no futebol brasileiro, eu estou projetando isso para frente. Os fluidos vão ter que subir o seu nível de salário. Para poder, pelo menos, chegar perto. Não tem receita. Vão ter mais gastos do que receita. Então, tem um aspecto perigoso aí. Ou se equilibra um pouco mais, pelo menos do lado da televisão, de coisas do tipo. Ou o futebol brasileiro vai começar a ter problema. Quanto a mando de jogo, eu acho que tem que ser em casa. Eu estou terminando o meu trabalho na Chape agora, porque eu planejei a Chape para os próximos três anos. Terminei agora. Entreguei lá o planejamento para eles. Foi por unanimidade, dentro do Conselho, não aceitar vender o mando de jogo. Perfeito. E a Chape está com problemas financeiros. Está com problemas financeiros. Essa é a dignidade, né? É. Então, não aceitou unanimidade. Precisando de dinheiro. Olha que o dinheiro é alto para esses dois jogos. Altíssimo. Para a Chape, quebraria um supergalho. Agora, veja. Até a empresa que vende, que compra esses jogos, já teve problema. Já teve rolo com receita federal. Sabe? Milho, o que você pensa disso? Eu lembro que quando você jogava, o Sininho botava até cone de referência no Morumbi. Fazia toda a diferença jogar em casa, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Você joga dentro da sua casa, você conhece todos os atalhos do campo, né? Você está numa atmosfera positiva dentro da sua casa. Então, acredito que, infelizmente, a gente vê... E no segundo turno, a Bahia, com certeza, vai vender o mando de novo, né? Com certeza. No regulamento, o Flamengo pode vender seis jogos. Cinco jogos. Cinco, né? Exatamente. Então, eu acho que... Eu não gosto disso. Eu acho que o time tem que jogar na sua cidade. Também estou a favor disso, né? Mas, infelizmente, as leis da bola não existem de ponto, né? É campeonato por pontos corridos, turno e retorno. É tão imoral que o jogo encargo... Na regra, no regulamento, não pode trocar, não pode. Não tem competência, não se estabeleça. Agora, Flamengo, eu gostaria de ter a lei lá no Morumbi. Eu gostaria de tê-la lá no Morumbi. Com esse dinheiro todo. Por que eu não quero um patrocínio desse? Agora, tem uma lei da bola, né, Vumpeta Galo? Manda quem paga a conta. É, ela não quer ser presidente de Palmeiras. Ela não participa... O Bruno, olha o que eu vou te falar aí. Ela participa de outras coisas do clube. Se ela participa, vai colocar o dinheiro, vai virar as costas. Mas aí tem um outro lado também que tem que resgatar. Lembra o Fluminense? Deixa a Morumbi lá, deixa a Morumbi lá. Mas lembra quando o Fluminense também tinha aquela parceria lá com a Unimed? Sim. Ah, ganhou dois... Saiu e o que aconteceu? Eu acho importante... Como é que fica o clube? Eu sou super a favor da futebol empresa. Muito, 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 muito. A Leila vai contra o Palmeiras. O meu aplauso de pé. Você também, por favor. A saída do time brasileiro é essa. É a única. Olha, gente, eu tô falando faz tempo aqui. O que não vai acontecer. Pode anotar. Você acredita no final do congresso? Próximos anos. O Bragantino vai virar um time grande. Mas assim, rápido. Já praticamente subiu da série B. Vai chegar na série A, vai chegar estruturado. Vai deitar e rolar. Rapidinho vai passar. Esses times aí que tem história maravilhosa, mas que ficam caindo toda hora. Vasco, Botafogo. Tô falando do senhor Vasco, Botafogo. Fluminense. A portuguesa desapareceu. Não existe mais. E o nome que a portuguesa tinha? Outro dia. Outro dia. Esses times do Interno vão sumir todos. Não perdoa o Ponte Preta até hoje por ter perdido a oportunidade de ser Red Bull. Red Bull entra pra ganhar. E ele é uma empresa. Ele tem uma responsabilidade. Bruno, não trabalha muito isso. Tem como fugir de um aspecto desse? Não tem. Não tem. Inclusive, nesse planejamento que eu tô fazendo pra Chape, eu sugeri que se transforme em empresa. Porque, principalmente, pros clubes de médio, um pouco mais acima de médio pra baixo, não tem outra saída. Não tem outra saída. O investidor, inclusive, ele precisa ter a segurança de que ele tá investindo numa empresa. pra poder ter a segurança jurídica, até, de que ele tá pondo dinheiro ali. E a outra coisa, se ele investe numa empresa, ele tem o direito da gestão. Então, ele só vai colocar profissionais trabalhando e profissionais bons, porque ele não vai pôr dinheiro pra perder dinheiro. Ele não vai pôr qualquer um gerindo. Imagina, Bruno, uma empresa internacional, vou dar o exemplo do Palmeiras com o exemplo lá em cima, já que a gente tem aí o Palmeiras no nível alto com o Paulo Nobre, no nível alto com a Crefisa. Mas a pessoa vem e o Paulo Nobre tá lá, ele vai e investe, volta uma grana alta. Aí, ali, há dois anos, ele volta, o Paulo Nobre não está mais lá, não faz parte mais da vida do clube e tá uma outra, por acaso, uma empresa, né, importante e tal. Mas poderia não estar. Poderia ter, vai, uma outra pessoa aqui, de fazer um rolo, tal, tal, não sei o quê. É muito complicado isso. Então, é importante que o dono seja responsável por tudo aquilo. Mas, Flávio, o único problema aí que acontece hoje é que a Crefisa dá o suporte pro Palmeiras e o Palmeiras não consegue ganhar títulos como todo mundo achava que poderia ganhar. Por exemplo, esse ano já caiu fora de três competições. Mas, o Paulistinha, né, que eles chamam de Paulistinha, mas Pucuítas foi o tricampeonato paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores. Quer dizer, o Felipão caiu porque não conseguiu ganhar a Libertadores. É só uma doideira, né, porque ninguém vai ganhar tudo. Ninguém vai ganhar. Mas é que tá, mas por que não? Mas se investe, se há investimento. Não, mas se há investimento, que nem na época do Bruno Oro, a Libertadores era fundamental e ele conseguiu ganhar a Libertadores. Eu acho que isso aí tem alguma coisa errada no planejamento e na execução. Eu não sou gestor, nem tenho essa pretensão, mal diminixo o direito da minha vida, né? Sei lá, né? Agora, que isso aí tá meio esquisito, tá. Mas na época, ô Chico, na época é diferente. Na década de 90, o Bruno não sabe disso. Ainda tinha grandes jogadores, ainda tinha jogadores gênios ainda, craques de bola. Atualmente, nós temos jogadores medianos aqui no Brasil. Tô, eu roupa, eu tava jogando aí. Obrigado.